Olá, hoje vamos fazer o Ho'oponopono para curar a escassez, desbloqueando a vida financeira e ativando a abundância de recursos financeiros. É preciso limpar as memórias celulares que carregamos para ver cura. De acordo com antigos povos havaianos, o erro nasce de pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado, podendo ser nossas ou de nossos ancestrais. Através do Ho'oponopono, vamos trabalhar para reparar ou corrigir um erro, liberando a energia desses pensamentos dolorosos ou de erros que podem causar desequilíbrio ou doenças. Peço para a divindade que habita em mim que limpe qualquer memória minha ou de meus antepassados de qualquer pensamento ou sentimento negativo que eu carregue a respeito do dinheiro e minha vida, da prosperidade e da abundância de recursos financeiros. Que a divindade que habita em mim dissolva todas as memórias celulares de crenças limitantes que sustentam sentimentos de escassez e de falta de recursos financeiros ou de medos associados. Limpando essas memórias que podem estar atuando em minha mente como medos, frustração, escassez, inferioridade e de quaisquer desequilíbrios financeiros, eu ativo agora essa limpeza através do meu eu interior e superior. A riqueza é boa e farei bom uso para minha felicidade e expansão e do todo ao meu redor. A partir de agora, eu declaro estar ciente que o universo é um campo infinito de possibilidades e que eu sou merecedora, merecedor de prosperar no âmbito financeiro, alcançando a riqueza que eu desejar. Eu ativo prosperidade, riqueza e abundância de recursos financeiros em minha vida. Vamos agora repetir o Ho'oponopono da Nova Era por 27 vezes. Repita comigo, mental ou verbalmente, como preferir. Prosperidade, riqueza e abundância financeira. Eu te aceito, eu te amo, sou grata. 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 Eu te aceito, eu te aceito. Eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito, eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito. Eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito, eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu te aceito, eu te aceito, eu te amo, sou grata. Eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu te aceito, eu te aceito.